Quando Paulo Borrachinha veio a público dizer que não conseguiu dormir na noite anterior à luta contra Israel Adesanya e ali na hora do desespero tomou alguns goles de vinho pra tentar pegar no sono instantaneamente o mundo do MMA caiu em cima do brasileiro mas no geral as reações foram num tom mais bem-humorado virou meme no máximo uma pequena crítica a tal decisão nascia ali o Costa Sobre uma nova entidade do MMA assim como Maurício Shogun de sunga branca Caim Velasquez no nível do mar Júnior Cigano casado, etc, etc a piada aliás é tão boa que não morreu até hoje no último fim de semana o campeão Israel Adesanya disse que Robert Whitaker bebeu o vinho do Costa se acha que venceu a luta entre eles no UFC 271 na época a única declaração mais desproporcional que me lembro foi do ex-campeão Luke Rockhold que em entrevista ao podcast Submission Radio cuspiu marimbondos, abre aspas Costa é estúpido por falar que ficou bêbado essa é a coisa mais burra que já ouvi retardado de merda é tipo, cala a boca e pare de dar desculpas assim que exagero, é burro, burro pra caralho alguns meses se passaram Rockhold que faria o retorno ao MMA contra o Sean Strickland no UFC 268 voltou a ter problemas nas costas e seu futuro virou um mistério e aí, vai voltar mesmo no ano em que completa 38 anos? lembrando que a sua última luta com 84 quilos foi em 2018 quando foi brutalmente nocauteado pelo cubano Yoel Romero depois Rockhold ainda tentou se reinventar com 93 quilos pegou Ian Blachowicz e foi igualmente maltratado a boa notícia é que Rockhold está treinando 100% e vai voltar mesmo tanto que nos últimos dias deixou um post no seu Instagram nada enigmático abre aspas noite do vinho em junho se ele já acertou, tá negociando ou apenas deseja enfrentar o brasileiro ainda não se sabe mas a referência é direta e reta pro Borrachinha e nesse vídeo aqui vou argumentar porque o Rockhold é de longe o melhor custo-benefício pra essa última luta que o brasileiro tem no contrato em primeiro lugar, se você é um atleta profissional você participa de um jogo de soma zero onde pra um vencer o outro necessariamente tem que perder e o mais importante nessa linha de trabalho sempre será a vitória a vitória mais monótona possível vale mais do que uma derrota na luta do ano digam aí um lutador que fez fortuna e é amado pelo público graças a derrotas espetaculares já 100% dos maiores da história fizeram meia dúzia de lutas horrorosas não importa que Borrachinha tenha lutado contra o Adesanya virado ou que os juízes não tenham pontuado a luta contra o Vitória como ele gostaria se você for ali olhar pro cartel dele tem duas manchas vermelhas e nesse presente momento, na hora em que o contrato vai expirar e ele pode conseguir um aumento dentro do UFC ou até deixar o evento com moral uma vitória é fundamental a pergunta que faço a vocês então é considerando tudo isso é melhor pegar o Luke Rockhold popular ex-campeão que não vence desde 2017 vai completar 38 anos um cara que foi nocauteado três vezes nas últimas quatro lutas e mesmo naquela em que não caiu fez a dança da galinha contra o David Branch e tem problemas de defensivos notórios principalmente na curta distância quando é pressionado com socos exatamente o ponto forte do Borrachinha ou o menos popular Marvin Vettori no auge físico e técnico com 28 aninhos que na última rodada Borrachinha só não jogou em cima dele a pia da cozinha e o cara nem balançou eu entendo que o brasileiro quer muito se vingar e acredita que pode vencer a próxima tanto que tá aí, batendo o pé disse que só aceita essa luta mas já que essa nova oportunidade se apresentou é o Rockhold que tá chamando pra mim não faz qualquer sentido recusar porque se ele brutaliza o Rockhold tendo apenas 30 anos e sendo popular duvido muito que o UFC não renove com ele dando uma valorizada e é aí que ele ganha poder de barganha pra pedir o Vettori de novo depois de ter prestado o serviço até porque com duas derrotas pro Adesanya o italiano não vai a lugar algum tá ali à disposição cedo ou tarde vai sair é só uma questão de paciência aí entra aquele papinho velho e cansado mas pô Renato você tá sugerindo que o cara pegue a luta mais fácil quem quer ser campeão tem que vencer qualquer um pessoal eu penso assim o lutador de MMA por definição é um indivíduo mais corajoso que a média ninguém com covardia paralisante sobe no octógono então todo esse papinho de quem é mais macho que quem pra mim é pura bobagem só que até nessa linha de trabalho a temperança e a inteligência costumam levar atletas a maiores cheques e melhores oportunidades não tô aqui sugerindo que o Borrachinha evite o Vettori ou até que ele perderia uma eventual revanche só acho que essa sede por vingança pode ser postergada porque hoje o mais importante é pontuar e ser valorizado por isso então sim no final das contas espero que tenhamos a noite dos queijos e vinhos em junho mas claro esses são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista o que vocês acham da possibilidade de Luke Rockhold versus Paulo Borrachinha quem seria o grande favorito nesse casamento vocês acham que é uma luta que faz sentido ou eu tô completamente maluco comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha já deixa aí o joinha clica aqui embaixo na mãozinha por favor que ajuda o YouTube a distribuir o conteúdo do sexto round e se quiser nos ajudar ainda mais pra concorrer a 5 camisas todos os meses participar da live dos membros ter acesso ao material exclusivo nessa quinta-feira tem vídeo exclusivo pros membros considere clicar no botão azul seja membro aqui embaixo não percam a minha resenha também de ontem que eu falei sobre Robert Witta que é como ele tem um caminho expresso pra ser campeão do mundo de novo mesmo tendo perdido duas vezes por Israel Adesanya é só clicar no link aqui do lado grande abraço a todos muito obrigado pra audiência de sempre e até a próxima e aí e aí e aí